Bom dia, meninas e meninos que acompanham o nosso canal. Acabei de arrumar minha cama. Vou dar uma organizada aqui na sala, que não tem tanta coisa espalhada aqui, ó. Só tem o computador, a minha agenda que tá aqui no cantinho, que ontem eu tava respondendo um pouquinho de comentário. E, meninas, vou tomar meu café, porque hoje é dia a dia, é o supermercado, né? Não tem tanta coisa pra fazer aqui em casa, não. Chocolate quente, lá fora tá um frio, mas um frio que eu abri a porta da cozinha, parecia que eu tava abrindo a porta da geladeira. Vou colocar aqui leite, vou fazer duas xícaras, tá? Pra mim e pra Maria Eduard. Vou colocar açúcar demerara, vai ser só essa colherinha mesmo, ó, uma pra cada copo. É o essencial porque o leite, ele já tem, né, um açúcar próprio dele, que é a lactose. Então, a gente não precisa tá enchendo aqui de muito açúcar. Eu, automaticamente, consigo tomar sem. Eu gosto daquele gosto amargo do cacau. Mas, como eu tô fazendo pra mim, pra Maria Eduarda, Maria Eduarda ainda não se acostumou. O açúcar demerara é um açúcar menos processado. Por conta disso, ele tem mais nutriente. Mas, se tratando de valor calórico, é a mesma coisa do açúcar refinado, tá bom? Aí, aqui, agora, eu vou colocar, ó, o cacau em pó. O cacau em pó, ele é um pouco difícil de dissolver ele aqui, tá? Por isso que o leite tem que tá bem quente, a gente tem que tá mexendo pra ele poder dissolver. E é só isso, meninas. Eu não coloco mais nada, porque qualquer coisa que a gente vai acrescentar aqui, vai aumentar o valor calórico, né, e vai, com certeza, modificar a química do alimento. Então, chocolate, leite e um pouquinho de açúcar é o essencial. Não precisa de mais nada. Meninas, nosso café ficou pronto. Maria Eduarda vai tomar o que de café, Maria Eduarda? Já ia falar, mas feijão. É, bisnaguinha com manteiga, vou dividir bananinha com aveia e chocolate quente. Isso, já eu, meninas, vou comer uma ricota temperada, tem receita dessa ricota aqui no canal. E chocolate quente e banana com aveia. Vou fazer um omelete de ovos pro almoço. Já coloquei aqui os ovos. Agora eu vou acrescentar aqui cenoura. Ó, bastante cenoura. Vou colocar aqui alho poró desidratado. Os meus vidrinhos ainda não acabou, tá? Por isso que vocês estão vendo isso tudo ainda em saquinho. Cheiro verde. Um pouquinho de pimenta calabresa. Vou acrescentar aqui também, meninas, um pouquinho de tomilho. Pra poder dar aquele frescor. E essa é a minha omelete de ervas. Colocar azeite aqui. A hora do papá aqui em casa. E a Maria Eduarda vai falar pra vocês o que tem aqui no pratinho dela. Arroz, feijão, saladinha com alface e beterraba. E omelete com cenourinha e ervas, né? E esse aqui é o meu prato, meninas. Arroz integral, beterraba, alface, omelete de ervas e feijão. Tem cenourinha aqui, então ficou um prato bem completinho. O que eu tava tentando ensinar a Maria Eduarda ali, que ela já esqueceu, né? Porque eu já falei com ela algumas vezes. É que aqui, por exemplo, no suco de abacaxi tem vitamina C. E aqui no nosso feijão e na nossa beterraba tem um ferro chamado de ferro não-eme. Que é um ferro que ele tá assim, é, indisponível, né? Pra nossa absorção. E quando esse ferro não-eme se junta com a vitamina C do suco ou da fruta, ele se torna disponível pra absorver. E com isso ele evita que anemia, melhora a nossa oxigenação, né? Porque o ferro é quem transporta o oxigênio. Então é isso. Entendeu agora, mocinha? Mais ou menos. Hoje a merenda da Maria Eduarda vai ser pastel assado de frango. Também tem receita dele aqui no canal. Esse daqui é congelado, meninas. Falei pra vocês, é que eu sempre mantenho congelado, pra quando eu precisar, né? Já ter. E o suco de abacaxi, que é o que eu fiz aqui agora no almoço. Aproveitei e tirei uma porção pra ela. Então essa é a merendinha dela. Arrumei a minha cozinha, tá toda arrumada. Na verdade a casa está toda organizada, ó. Porque eu estou indo agora no mercado. Sempre quando eu vou, eu gosto de deixar tudo organizado, meninas. E eu já vou jogar aqui dentro da minha bolsa, meninas. Olha lá, minha carteira. Ali eu estou levando um lanchinho, porque eu vou ficar mais à tarde na rua. E vou colocar aqui agora, ó, minha lista de compra. Que eu não... Nossa, eu não consigo ir no supermercado sem minha lista de compra. E vou colocar a caneta, que também tem que pegar o meu pendrive com o meu cardápio pra poder imprimir. Meninas, seis e meia da noite. E eu cheguei agora, né, do supermercado. E eu passei antes pra poder pegar a Maria Eduarda na escola. Vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu comprei em três supermercados. Ainda falta eu ir em um supermercado, que é onde eu compro os meus vegetais. Por isso que aqui tem bem pouquinho, ó. Tá vendo? Mas aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. E na próxima vez que eu for ao supermercado, eu tô vendo que eu vou ter que ir amanhã pela manhã. Vou ter que apertar o meu dia amanhã e ir. Porque aconteceu um probleminha no supermercado. Então eu perdi muito tempo em um deles. E acabou que não deu pra me poder ir em um. Né, que é no Atacadão, que é um lugar que eu sempre vou porque tem bons preços. É, eu comprei ali ó, uva, cenoura, goiaba, berinjela, maracujá, pêssego, um pouquinho de laranja pra complementar o que eu tenho ali. E alho, é, batata baroa, né? Ou mandioquinha em algumas regiões. Mamão, batata doce, ameixa, é, melancia, banana, cebola e tomate. Como eu tenho molho pronto, é só pra salada mesmo que eu comprei. Então assim, meninas, eu tive um problema no supermercado que já já eu vou falar pra vocês. Vou dar uma dica também pra quando acontecer isso com vocês. Porque é a coisa mais comum que acontece dentro do supermercado. É isso que eu vou falar aqui agora pra vocês. E, então assim, eu vou ter que voltar no supermercado pra poder comprar. Verdura, vocês sabem que eu compro do lado da minha casa, né? Então por isso que vocês não estão vendo aqui. É, mas faltou ainda comprar alguns legumes e algumas frutas. Aqui, as frutas que tá aqui não dá nem pra isso. Uma pergunta que me fazem bastante é, Gisele, uma berinjela, três goiaba, como que eu faço isso daqui render? Aqui em casa são só três pessoas e a gente come pouquinho. Só que essa compra aqui, meninas, eu acabo tendo que voltar depois no mercado ou comprar aqui do lado da minha casa mesmo uma batata ou uma banana, né? Porque isso aqui não dá pra semana toda, tá? Mas eu tô sempre mostrando, né, pra vocês quando eu compro alguma coisa fora. Então, assim, vou ter que voltar, né, no supermercado, mas o que tem aqui dá até eu voltar. Até porque, ó, minha fruteira ainda tem ali duas maçãs, uma pera, tem uma batata ali ainda e eu também tenho um pouquinho de laranja ali ainda dentro da geladeira. Então, de hortifruti, por enquanto, foi isso. Agora, de higiene e limpeza, eu comprei papel higiênico, buchinha de pia. Já me falaram que essa buchinha, né, ela é horrível porque ela é fininha. Mas eu gosto dela assim mesmo porque ela é bem baratinha e outra aqui na minha cozinha ela só dura uma semana porque eu lavo o banheiro com a buchinha que tá na pia e coloco uma buchinha nova na pia. Então, ela dura aí quase uma semana aqui. Então, pra uma semana ela dura bastante. Comprei também uma pasta de dente. Eu sempre esqueço de olhar uma numeração da pasta de dente que tem que ter, que é uma numeração, né, de boa qualidade. Meninas, eu me esqueci disso. Por isso que eu acabei comprando essa daqui mesmo. Mas ela é diferente da outra que eu comprei. Eu dei uma prioridade, é uma mais famosinha, porque, né, contando aí que ela vai ter essa numeração. Comprei também epinho tropi. Pra uma semana dá bastante. Comprei hastes flexíveis. Comprei batata palha. Eu gosto bastante dessa daqui porque ela tem 65% menos sódio. Aí, uma coisa que vocês têm que olhar bem. Ela tem 65% menos sódio, mas comparado à porção dela, tá? Vocês sempre devem ficar de olho aqui, ó. Vocês devem sempre ficar atentos, meninas, a essa parte aqui, ó. Em 25 gramas da porção, tem 20 miligramas de sódio. Então, é baixo, tá? Vocês podem consumir, mas se exceder essas 25 gramas, vocês vão estar ingerindo mais sódio, tá? Então, deve ficar atenta a isso nessas embalagens, né? Nem sempre essa informação nutricional que vem aqui atrás é do pacote todo, tá? Fique atenta a isso. Tem sempre uma porção aqui, ó, que eles calculam. Comprei também chocolate, né? Eu comprei dessa marca aqui, ó. 53% cacau. Vocês sabem, né, que eu gosto de estar colocando na merendeira da Maria Eduarda em dia de educação física. Aqui eu comprei esse pão, gente. Eu amo esse pão aqui, ó. Ele é um pão de grãos, pão integral de grãos. E ele tem aquele croc-croc que, pra quem gosta, é ótimo. Comprei ketchup. Eu gosto desse ketchup aqui. E uma das coisas que eu não gosto, igual lá, tem a opção sem açúcar. Eu não gosto de estar comprando a opção sem açúcar porque no lugar do açúcar, eles colocam ciclamato de sódio. A mesma substância encontrada na Coca-Cola que tem estudos aí, identificando que é uma substância cancerígena. Então, entre comprar ela sem açúcar, com ciclamato de sódio, eu prefiro estar comprando ela com açúcar. E aqui em casa dura bastante. O último vidro, ele chegou a vencer e eu joguei até fora. Então, eu comprei também, porque como vai ter hambúrguer, né, então, no final de semana, então, eu acabei comprando e a maionese eu vou fazer em casa. Esse macarrão aqui, meninas, ele não tá no cardápio, mas eu comprei pra experimentar porque eu vi ele lá no mercado. É uma embalagem nova até então, eu nunca tinha visto. E eu tava olhando aqui atrás. Ele não é integral, tá? Eu acho que se ele fosse integral, nossa, eu ia amar ele mais ainda. Mas ele é de farinha branca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Aqui no país, a gente tem uma lei, né, que toda farinha branca, ela tem que ser enriquecida. No caso, é farinha branca e, se não me engano, farinha de milho também. Aí, aqui tem, ó, espinafre, né, ele é colorido com espinafre, tomate desidratado, cúrcuma e urucum, que são corantes naturais. Então, assim, eu gostei bastante dessa opção, tá? É dessa marca Ninfa e eu não paguei tão caro assim, meninas. Então, quando vocês quiserem fazer uma salada, né, de legumes... Nossa, isso aqui no verão, gente, eu vou abusar disso daqui. Salada de legumes, né, com macarrão e azeite, nossa, deve ficar uma delícia. Então, eu comprei mesmo mais pra poder testar uma receita que eu quero fazer com vocês. E ela não tá no cardápio, então eu comprei por esse motivo. Comprei aqui também ovos, comprei pão integral, gostei bastante dessa marca aqui, ó, grãos e castanhas. Ele é integral e vem bastante castanha nele, mas eu paguei quase 10 reais, eu só achei ele um pouco caro, né? Comprei, meninas, mussarela light. Essa mussarela, ela vem uma boa porcentagem a menos de gordura saturada, por isso que dessa vez eu optei pela light. Comprei também aqui, é, requeijão. Eu tenho alguma receita ali que vai requeijão, por isso que eu optei por esse. E, gente, laticínio tá muito caro, né? Eu acho que é porque não tá chovendo, como tá caro. Comprei também iogurte natural. Teve uma leitora que me perguntou como vê se o iogurte, ele é natural, né? Vocês sempre devem olhar a parte dos ingredientes. Tem lá leite integral ou leite em pó reconstituído. Por quê? O leite em pó reconstituído, a gente não tem leite o ano inteiro, né? Então, as indústrias acabam optando por armazenar o leite em forma de pó pra ter o leite o ano inteiro. Aí, depois, tem proteínas lácteos e fermento lácteo. Se tiver amido, não presta, gente. Então, eu gosto bastante dessa marca aqui também, porque ela não tem amido. E eu comprei, meninas, o iogurte natural, porque o último que eu tinha aqui, daqueles que eu faço em casa, eu acabei consumindo ele. Então, eu tive que comprar um pra poder fazer. Comprei carne moída, essa carne aqui é patinho. Comprei também alcatra em forma de bife, alcatra pra assar. A carne aqui, meninas, essa carne, ela vai dar pra mais de uma semana, tá? Se bobear, até mais do que duas. Porque tava com preço bom, então eu resolvi dar uma estocada, minha geladeira tá limpinha, né? Então, eu posso ter essa quantidade aqui. Comprei também brócolis congelado, porque o preço dele é muito melhor. E comprei também couve-flor. E, meninas, chegando no supermercado, né, olhando lá a parte de guloseimas, eu encontrei essa batata aqui, que eu gostei bastante dela. Por quê? Ao contrário daquelas outras, que vem glutamato monossódico, vem muito tempero ali atrás, essa daqui vem apenas três ingredientes. Eu não sei se vai dar pra focar aqui, acho que a minha câmera não vai focar. Mas, aqui nos ingredientes vem batata, óleo vegetal e sal. E eles até brincam aqui, é isso mesmo. São poucos ingredientes e mais nada. Eu achei legal. Porque em 25 gramas do pacote, ele tem 142 miligramas de sódio. Quer dizer, em apenas 25. Se você fizer uma conta aí, né, ingerir o pacote todo, você vai com certeza, né, chegar aí quase que a sua metade de sódio diária do dia, só por conta de um pacote de batata. Aqui em casa, o que que eu faço? Eu sempre dou a Maria Eduarda porções. Eu abro o pacote, vou dando ela aos poucos, porque assim ela vai poder comer sempre e em nenhum momento eu vou, né, ter que proibir ela de comer, porque ela tá aí com a sua quantidade só de jazerada. Lembrando também que a Maria Eduarda tem um problema renal, né, pessoas que têm problema renal devem ficar muito atentas à sua pressão arterial, então eu tô sempre atenta a tudo isso. Eu tive um aborrecimento no supermercado justamente por conta dessa batata, porque quando eu fui comprar a batata, eu vi ela lá 3,19 e aí o que que eu fiz? Peguei, coloquei ela no carrinho e fui pro caixa. E quando eu cheguei no caixa, ela passou a 4,59. Então, meninas, eu bati a foto também, porque eu achei que eu ia ter que ir ao Procon, por quê? A menina do caixa, ela temou comigo que o preço que tava lá era da Alma Chips, depois eu fui ver e era mesmo, só que essa batata dessa marca estava sem preço. E aí eu questionei com ela, falei, pelo código de defesa do consumidor, eu estou certa, eu tenho que levar o preço que eu vi ali embaixo. E ela temando que não, eu falei pra ela, ó, eu nem vou discutir com você, eu só quero que você pegue pra mim o livro, né, o código de defesa do consumidor, que todo estabelecimento é obrigatório a ter, pelo menos aqui na minha cidade, gente, no meu estado, parece que é assim que funciona. E ela não trouxe pra mim o código de defesa do consumidor, né, ela foi chamar o gerente. Acabou, meninas, que chamaram, né, ligaram lá pro gerente, contaram a história de que eu vi o preço e o preço que tá ali era de outra mercadoria e o gerente logo viu que pelo código de defesa do consumidor eu estava certa e acabou me dando desconto. Agora eu falo com vocês, e as pessoas que não reclamam? E as pessoas que não conferem a nota, né, e vai embora pra casa? Então, assim, fique atento à sua nota, fique atento aos seus preços que vocês veem ali na prateleira, se é aquilo ali mesmo, o preço que tá ali em cima, embaixo da mercadoria, é o que é o da mercadoria, independente se for ele ou não, o que vale é o que tá ali. Sabe por que as coisas hoje em dia no mercado tá muito caro, igual, eu perdi ali em torno de mais ou menos 40 minutos pra resolver esse problema. Porque até que chamaram o gerente, né, tentaram me enrolar, né, falar que eu estava errada e devolver o meu dinheiro, que era meu, né, o direito, eu demorei em torno de 40 minutos, peguei Maria Eduarda atrasada na escola, deixei de passar em um supermercado, mas eu estava ali discutindo por uma coisa que era um direito meu. As coisas já tá tão caro no supermercado, se a gente demore nessas pequenas coisas, o mercado fica mais caro. Gente, eu ainda vou precisar voltar no supermercado pra comprar algumas coisas que ficou faltando, mas eu vou mostrar pra vocês o preço que eu tô pagando aqui, né, nas mercadorias. Ó, nesse aqui eu paguei esse valor, é só você dar pausa aí que você vê tudo, né, detalhado. Outro mercado, ó, e mais esse daqui. Então, eu já imprimi o meu cardápio semanal, você pode ir lá no blog que ele vai tá lá. Vou explicar aqui pra vocês, ó, o que tá de vermelho é o que a Maria Eduarda leva de merenda pra escola, tá bom? Opção do jantar é a mesma, do almoço, final de semana, no domingo a gente sempre come fora, tá? Então, vai tá tudo lá, tá bom? Lembrando, gente, que é pessoal, tá? Eu só compartilho lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar no cardápio aqui, tá bom? Embaixo tá o meu cardápio semanal, né, com a minha rotina. A minha rotina depende muito do meu cardápio, meu cardápio depende muito se o Vitor vai tá em casa. Então, assim, é tudo muito pessoal mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a minha geladeira do lado de dentro. Meninas, dentro do freezer não tem luz, né? Então, fica um pouco difícil de enxergar. Mas, ó, ali tem molho de tomate congelado, morango congelado, polpa de graviola, um pouquinho de queijo. Polpa, é, aqui no caso tem abacaxi congelado, eu não faço polpa. Eu deixo o abacaxi ficar bem maduro, porque aí quanto mais maduro, mais docinho ele fica. Depois corto em cubinho, ó, e trago pro freezer pra poder fazer suco. Ali atrás tem as carnes, né, que eu comprei hoje. Então, já deixei tudo aqui separadinho em forma de porção, ó. Tudo separado. Aqui também tem peixe. Aqui fica a minha biomassa, né, só tem o restinho, gente. Tô atrás, ó, de banana verde pra poder fazer mais, ó, que só tô com dois cubinhos. É, ali tem vegetais congelado. Aqui na porta eu costumo colocar algumas coisas, mas eu coloco sempre pouca coisa, porque eu tenho uma neura que parece que vai pesar. Aí aqui tem um wafer perdido, né, eu comprei aquela máquina de wafer, mas ainda ficou esse daqui. Ainda tem um aqui que uma hora eu vou fazer ele pra Maria Eduarda. Eu deixei aqui porque ele ainda não venceu. Meninas, esse açaí aqui ainda é daquela última compra. Aqui em casa eu falo pra vocês, né, que eles gostam. Vitor e Maria Eduarda ama, mas eles pouco consomem tudo aquilo que gostam. Porque aqui em casa é muito assim. Como a gente já tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, sobra pouco tempo, sabe, pra poder ir comendo essas besteirinhas assim. Mas eu gosto de ter em casa. Ah, uma coisa que vocês me perguntam muito, Gi, qual manteiga que você usa? É essa aqui, ó, Intambé Extra Sem Sal. Ela tá com embalagem nova, tá? Quem tá aqui há bastante tempo deve ter visto essa mesma manteiga com uma outra embalagem. Mas é porque ela tá com uma nova embalagem. Tá? Então eu utilizo essa daqui. Aqui também tem mais molho congelado. Igual ali atrás, ó, tem leite. Aqui em casa vocês sabem que a gente usa o leite. O que que você quer? Pode pegar ovo? Pode. Maria Eduarda nem esperou, ó, já veio atacar ovo aqui. Vou pegar o cacho. Tá, pode pegar. Então ela já veio atacar a geladeira aqui, ela nem esperou. Ali atrás eu tenho leite. Vocês sabem que aqui em casa a gente usa leite desnatado, tá? Já é hábito. Desde quando a Maria Eduarda estava com colesterol alto. Ali eu tenho requeijão, porque tem requeijão essa semana em alguma receita que eu vou fazer ali. Se não me engana, meninas, é da torta de grão de bico. Parece que ela vai requeijão. Tem iogurte natural, já mostrei pra vocês como escolher o iogurte natural. Tem esse Philadelphia aqui, que é uma receita teste que eu fiz, que ia ele na massa. E eu utilizei só metade, agora eu não sei o que que eu vou fazer com a outra metade. Vou ter que inventar alguma receita. Aqui, lembra aquele bolo de chocolate que eu fiz? Então ainda tem aqui, ó. Igual eu falei pra vocês, né? Como a gente tem uma refeição bem equilibrada de café da manhã, almoço, lanche, jantar, sobra um pouco de tempo pra gente poder beliscar essas coisinhas assim. Então ainda tem um pouquinho de bolo de chocolate. Tem, aqui tem mussarela light, morango. Aqui tá faltando uma tampinha aqui. A minha geladeira, meninas, não fica 100% organizada. Porque vocês viram aqui, né? Eu mexo, o Vitor mexe, o Duda mexe, todo mundo mexe. Então, né? É só eu que entendo da organização, mas eu não fico no pé deles pra manter tudo organizado assim não, tá bom? Então assim, ela fica assim mesmo praticamente no dia da compra ou quando eu venho organizar, tá? Não é sempre assim não. O certo da manteiga, ela tá num potinho escuro, né? Pra ela não oxidar, pra ela não dar aquele gosto de ranço. Mas eu não tenho esse potinho escuro, então eu acabo colocando ela ali mesmo. Já aqui embaixo, meninas, eu tenho ali atrás, ó, palmito, que entrou em alguma receita e vai entrar na receita dessa semana. Eu tenho aqui também melancia. A melancia, o certo, ela tá num pote fechado, né? Com tampa, tudo certinho. Mas eu gosto de deixar essas frutas assim mais abertas como uma forma de facilitar mesmo a hora que eles vão pegar aqui alguma fruta, tá? Então eu prefiro dessa forma. Nem tudo aquilo que é certo funciona aqui em casa muito bem. Então eu prefiro de um jeito que funciona pra mim. Aqui embaixo eu tenho pão, ainda tenho uma fatia do pão aqui antigo. Tenho ovos. Eu não lavo ovo, porque senão eu tiro a camada protetora dele. Com isso ele corre o risco de deteriorar muito mais rápido. Então eu mantenho ele sempre fechadinho nessas travessinhas. Tenho gordura de porco e tenho aqui embaixo, meninas, frango, que eu já tirei do freezer pra poder descongelar e eu sempre descongelo aqui embaixo. Já aqui na gaveta, meninas, vocês sabem, né, que faltou eu comprar verduras, porque eu compro aqui do lado da minha casa. E aqui tem laranja, tomate, né, tem algumas verduras aqui, alguns vegetais, mas ainda falta eu ir ao mercado, porque ainda tá faltando algumas coisas. Já na porta da geladeira, meninas, eu evito estar colocando alimentos, né, porque eu já falei pra vocês que eu sou neurótica. Mas eu tenho aqui, ó, cebola, que eu utilizei no almoço, né, e acabou sobrando. Eu sempre, cebola já é uma coisa que se você deixar aberta na sua geladeira, vai dar cheiro de cebola. Então o certo é você deixá-la sempre assim fechadinha. Então é isso, meninas, esse foi o tour na minha geladeira, né, igual eu falei pra vocês, ainda faltam alguns alimentos, mas não muita coisa. Não vai mudar quase nada aqui, porque a minha geladeira, gente, ela quase não fica cheia, tá? Aqui eu faço compra por semana, então não adianta entupir ela de alimento e acabar estragando. Aqui em casa são três pessoas e as três pessoas comem bem pouco, né, então é besteira eu encher ela pra querer mostrar pra vocês, ai, minha geladeira é cheia, nada disso, aqui é vida real mesmo, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Eu não vou me mostrar, meninas, porque eu já estou toda descabelada, precisando de um banho mesmo, e é isso que eu vou fazer agora. Então fique com Deus e até o próximo vídeo.